Boa tarde, boa tarde A gente vai falando, eu vou na motota Acabamos de passar ali pela frente da porta Muito vazia Muito vazia Dentro tá muito vazio Acabamos de vir do centro E é bom andar na cidade assim É bem vazio É bem tranquilo pra andar Vamos voltando pra Contagem agora Estamos aqui no coração eucarístico Eu acho que é isso mesmo E vamos que vamos Califórnia Bairro Califórnia, meu gente Califórnia, os Estados Unidos Como vocês podem ver no vídeo A cidade tá bem tranquila, tá bem vazia Todo mundo já viajou Quem não viajou é quem não tem dinheiro Igual eu Mas depois é bom ficar em casa Viajamos Em janeiro Deus nos guardou de tudo mal Nos levou e nos trouxe Vamos para a Bahia No canal local Mas vamos para a Bahia E agora passamos o Carnaval agora aqui Em BH Contagem Não sei nada pra fazer Vou dar uma passeada mais um pouco Estamos sentindo aqui agora a BR-040 Ai caramba, hein Beleira ali, galera 600 CBR Com o sentido da BR-040 O dia hoje tá fresco Não tá nem tão quente Não tá chupendo Por enquanto Não está chupendo Para que não Vou chupendo só mais tarde Eu acho E é isso aí Olha ali, ó 104 Caeté e Aeroporto Internacional Tá muito bem Olhou para a câmera Sorriu Não gostou de mim Acho que é todos os dois Acho que foi só curiosidade Olha a galera que fica bonita Beia só nas caras Mas por isso Que bom que vamos Dizem meus amigos Que esse radar não pega a moto Eu ainda não tô confiando Vou passar devagar Vou passar 50 Que é isso, hein Meu Deus E agora vamos acelerar Daqui a pouco ele vai na frente, galera Eu já melhor que vou fazer Que legal Tudo Tudo No Não Semりました Vamos lá. Vamos lá. É! Aceleradinha pra acender. E é muito bom, cara. Gosto demais. Rá, dá, dá, dá. Dizem que também não pega, mas eu não tô confiando. Vamos passar devagar. E pode acelerar. E vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 E é isso aí. Caraca. Dar uma aceleradinha aqui. ABR 040 Polícia, polícia Você viu, cara? O carro passou nóis, mano É, tio É Mas ainda é isso aí Abraço a todos, fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui